E aí, amigo, amigo e amiga, São Paulino, família Tricolor, amigos, amigas, torcedores de outros clubes, bem-vindos, hoje, sabadão, eu tô gravando esse vídeo mais pra aliviar a ansiedade, vocês estão ansiosos ou não, conseguiram comprar ingresso pro jogo ou não, eu tô, eu confesso pra vocês o seguinte, toda vez, toda véspera de jogo, assim, que eu fico, deixa eu me arrumar na cadeira, toda véspera de jogo importante, assim, eu fico clássico importante, contra o rival importante, mas eu vou falar pra vocês uma sensação que eu tô tendo agora, que é diferente das sensações dos últimos tempos com o São Paulo. Eu lembro que em 2020, o São Paulo foi jogar uma partida de Libertadores na fase de grupos, que tinha que ganhar de qualquer jeito, senão era eliminada na fase de grupos depois de 33 anos, uma partida contra o River Plate, que o Pablo saiu dando soquinho no prato, lembra dessa história que eu contei pra vocês? E aí, eu lembro da sensação, eu já morava aqui em Jundiaí, eu lembro da sensação que me deu a seguinte, o medo, medo de tomar uma goleada, medo de ser humilhado, medo, sabe, medo, medo do time amarelar, medo daquela postura covarde que a gente viu em tantos jogos do São Paulo, e eu confesso pra você que o que me animou um pouco mais, o que me anima um pouco mais em relação ao jogo de amanhã, é que eu tenho muita esperança que o São Paulo jogue amanhã da mesma maneira que jogou os últimos clássicos, tanto contra o Corinthians, os dois últimos, contra o Palmeiras, como contra o Palmeiras, e também contra o Santos. Várias vezes eu falei aqui, a gente conversou aqui, muitos dos amigos, vocês concordaram comigo, a disposição que os jogadores do São Paulo entravam pra disputar determinados jogos, e principalmente disputar determinados clássicos. A gente falou aqui várias vezes nos últimos dias, né, clássico ganha quem tem mais vontade, geralmente, né, quem ganha as divididas, quem entra com mais fome, e a gente não viu isso acontecer com o São Paulo. E eu falei nos últimos clássicos, antes dos jogos, né, se o São Paulo entrar com disposição, com vontade, como entrou, contra o Palmeiras, que perdeu, entrou com muita vontade contra o Palmeiras, eu, pelo menos eu, como torcedor, vou me sentir orgulhoso, porque é isso que a gente espera dos jogadores que vestem a camisa do São Paulo. Não é perder clássico e sair dando risada, não é o vida que segue, não é, a gente quer jogadores incomodados, jogadores com fome e incomodados com a derrota. E eu acho que a gente tá tendo isso, desde que o Rogério Ceni assumiu, naquele primeiro jogo lá do Corinthians, que teve o gol do Caleri, porque isso é um grande mérito do Rogério Ceni, não só por saber incentivar os jogadores do São Paulo pra disputa de clássicos, porque o Rogério Ceni sabe da importância dos clássicos, sabe da importância de jogar contra o Corinthians, sabe da importância de jogar contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o Flamengo. Mas eu acho que, principalmente, essa postura dos jogadores mudou muito. muito se deve ao Rogério Ceni, talvez não só, nem tanto, pelo trabalho dele dentro de campo, mas aquilo que a gente tem falado aqui. Depois da cobrança da água na piscina, da fisioterapia, de jogador que não treinava finalização, que disseram que teve muita gente insatisfeita com o Rogério Ceni, pode perceber, a chave do São Paulo virou ali. Já vinha, teve esse clássico contra o Corinthians, mas depois teve jogos vergonhosos, aquele contra o Grêmio no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, contra o América, aquele jogo vergonhoso, patético, que o São Paulo perdeu no último jogo, que escapou do rebaixamento na penúltima rodada contra o Juventude. Eu acho que isso é o maior mérito que o Rogério Ceni tem desde que ele assumiu o São Paulo. Claro que, taticamente, ele evoluiu bastante, o time evoluiu, a gente não pode negar, mas o Rogério Ceni mesmo fala nas entrevistas que a postura do time do São Paulo melhorou. Então, não é uma questão de confiança ou não confiança, ah, tá preocupado, não tá preocupado. Eu tô nervoso por causa de ser véspera de um clássico, mas a minha sensação é diferente. Então, amanhã eu vou pro Morumbi com essa certeza que o São Paulo vai entrar com a mesma postura que entrou nos últimos jogos. E aí o resultado é consequência de tudo isso. Quero saber o que você pensa sobre tudo isso, se concorda comigo. Antes de falar do Majestoso, se for igual, foi agora o jogo do basquete, São Paulo e Corinthians lá no Morumbi, o São Paulo ganhou muito bem do Corinthians, meteu 88 a 67 pelo Novo Basquete Brasil, São Paulo 16 partidas em VIX, eu tava acompanhando, eu tava esperando acabar o jogo pra falar com vocês, um jogo sensacional, o São Paulo trucidou, o Corinthians foi muito bem, principalmente na primeira metade do jogo, o São Paulo continua, devia ter gravado com a camisa do basquete, mas já gravei ontem. Então, só pra dar essa informação pra você, outra bela vitória do São Paulo em casa, atropelamos o Corinthians pelo menos no basquete. Se for assim, realmente, se o São Paulo no futebol jogar como jogou o basquete hoje, o Corinthians não vai ter chance amanhã. Mas a gente sabe, claro, que é completamente diferente a história. Vamos falar do Zing, bom, vamos começar a falar do clássico, então pra gente, pra você não ficar olhando apenas pra essa lata judiada pela ação do tempo, eu vou colocar pra você aqui as imagens do último jogo, do último clássico entre Corinthians e São Paulo, entre São Paulo e Corinthians, a gente fica conversando aqui, a gente vai bater no nosso papo aqui, enquanto eu mostro pra vocês, vai ficar em loop, né, vai ficar girando as imagens pra gente lembrar, relembrar como é que foi o último clássico depois de muita chuva. Não vou falar nada desse jogo, só vou dar as informações pra vocês. Enquanto isso, você curte e a gente torce pra que isso se repita, pelo menos à disposição do time, tenho certeza que vai se repetir. Bom, ó, muita gente reclamando até agora no meu Instagram sobre a venda de ingressos, e aí todo mundo inconformado. É claro, o que sabe que mais me irrita, gente, que mais me irrita é assim, como vai lotar, não tem interesse em mudar. Qual é o interesse? Vai lotar de qualquer jeito, vai vender tudo. Então deixa a torcida passar raiva, não tem problema. Em jogo menor tem problema, mas é jogo menor, então a torcida reclama, mas tudo bem. Em jogo grande eles vão reclamar, mas vai vender tudo. Então se você é o responsável pela empresa, ou do contrato, ou de arrumar uma outra empresa, um aplicativo pra vender, você estaria preocupado? Vai vender todos, deve ter vendido já todos os ingressos, então deixa o torcedor reclamar, pena um pouco aí, não enche o saco, e aí vai vender tudo do mesmo jeito. Então, por isso que eu acredito que nada vai mudar. Mas muita gente é totalmente inconformada com o site da Total Acesso, que continua dando problema, continua dando problema. Ontem à noite eu gravei o vídeo, hoje de manhã entrei no Instagram conversando com vários amigos, todo mundo falando a mesma coisa. E já foram vendidos quase 50 mil ingressos, então amanhã com certeza vai ser o jogo de maior público do São Paulo no ano. Só pra você saber, contra o Corinthians, no outro jogo, teve um pouco mais de 39 mil pessoas. O melhor público é até agora contra o Palmeiras, na derrota por 1x0, um pouco mais de 46 mil pessoas. Eu acredito em mais de 50 mil amanhã, sei lá, 55 mil, amanhã vai tá bonito demais o Murumbi. Espero que você tenha conseguido a sorte. Daqui a pouco eu vou falar onde transmite, mas espero que você tenha tido a sorte de conseguir comprar ingressos. Sobre o time, ó, o Rogério Ceni fez o último treino nesse sábado, fechou a programação, começou com o trabalho tático de 11 contra 11 de uma área pra outra, depois teve treino de finalização e treino de cabeceio, e ainda os jogadores treinaram pênaltis, né? Porque lembrando, se empatar a partida vai pros pênaltis. Apenas duas, olha só que curioso, apenas duas ausências de todo o elenco, duas ausências só no departamento médico. O Valsi, que a gente nem tá contando com ele, que é mais de quase 3 anos parado, e o Sara, que ainda tá fazendo fisioterapia na região do Tornozelo, que se machucou justamente contra o Palmeiras. Só que aí, a gente tem o Gabriel Neves e o Igor Vinícius recuperando ainda de lesões musculares, e eu não sei se eles vão estar à disposição, vão ser relacionados, mas podem ser relacionados, então não me surpreenderia. E também, lembrando que tem o Arboleda fora, com a seleção do Equador, disputando em eliminatórias, e tem também o Moreira, que tá na seleção sub-18 de Portugal. Eu acho que o Rogério Sene vai com o mesmo time... Travou o YouTube aqui? Ah, não. Eu acho que o Rogério Sene vai com o mesmo time que esse time aí, com exceção do Sara, né? Mas eu não vou... Vamos dizer que tá uma provável escalação aqui, ó. Jandrei, que acho que deve começar jogando, né? Isso aí a gente não tem dúvida. Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo, ou Wellington, não me surpreenderia se ele pusesse o Wellington. Pabllo Maia titular, Rodrigo Sene foi titular, eu acho que o Alisson entra jogando. Igor Gomes, ou Marquinhos, ou Rigoni, não sei, mas eu acho que ele vai colocar o Igor Gomes. E na frente, o Edri e o Caleri. Eu apostaria nessa escalação, quer dizer, eu acho que pode ser essa escalação. Falando em escalação de São Paulo, o Nicão, lembra que eu falei pra vocês aqui uns tempos atrás, uns vídeos atrás dessa semana, eu acho, que o Nicão tinha números mais expressivos que o do Rigoni, né? De assistências, de passes decisivos e tal. E a gente concordou que o Rigoni tem muito mais importante. Até porque o Nicão é o 15º jogador apenas do São Paulo em tempo e minutos jogados. Ele deu uma entrevista, elogiou muito o Rogério Sene e falou que considera algumas críticas que ele tá sofrendo injustas. Porque aquela história que ele fez durante seis, sete anos, uma longa pré-temporada e, né, que só não treinava em janeiro e fevereiro, e só em março e abril, não sei o quê, e disse que as críticas eram injustas, porque ele tem jogado pouco. Lembrando que o Nicão tem 12 jogos pelo São Paulo e nenhum deles ele jogou 90 minutos. Nenhum. Aí testou positivo, aí ainda não engrenou. Perdeu pênalti. O que eu queria falar pro Nicão é o seguinte, você joga no São Paulo, Nicão. A pressão no São Paulo é muito diferente do que você sofreu no Atlético do Paranaense, que é um time que tem, que tá ganhando, que disputa títulos, que é uma fase muito mais sossegada, que a torcida tá muito mais tranquila. No São Paulo é cobrança, irmão. No São Paulo é cobrança. E se especula que você custou 10 milhões em luvas, em comissão e tudo. Então você não quer ser cobrado, você não quer ser criticado. Você tá no estado em abril, beleza. Você fez pré-temporada janeiro e fevereiro, nunca fez, mas no estado em abril já, quase maio. E a gente tá esperando mais de você. Você foi a contratação mais cara do São Paulo na temporada. Então é assim, sabe como você faz pra não ter crítica injusta? Você joga bola. Você, o Igor Gomes, o Saro, o Reinaldo, o Volpi, o Rafinha, o Luciano, o Caleri. Só joga bola. Aliás, acho que eu vou com uma camisa do Igor Gomes à manhã escondida. Se ele fizer gol, eu vou tremular a camisa do Igor Gomes. Porque a gente torce pra todos eles. Cobra porque vocês jogam no São Paulo. Cobra porque vocês ganham muito bem. Cobra porque vocês têm toda a estrutura. Cobra porque vocês jogam nos maiores clubes do Brasil e do mundo. Tem uma história gigantesca. Então por isso que vocês são cobrados. Por isso que a torcida cobra. Deixa eu dar umas informações do Corinthians pra vocês. Começaram também os preparativos um pouco mais tarde, né? Porque o Corinthians jogou na quinta-feira. Na sexta-feira, o técnico do Corinthians tinha duas dúvidas. A primeira, o... Como é que é o nome do menino? Gustavo Mantuan. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Guarani. Levou uma pancada no joelho direito e na representação reclamou de dores e tal. Tava fazendo tratamento. Outra dúvida, que eu duvido que seja dúvida, é o William, que levou uma pancada no quadril também no jogo contra o Guarani e fez tratamento. Duvido. Vai todo mundo. Duvido que algum jogador do Corinthians não vá com dor. Levou uma pancada na quinta-feira e não vá pro jogo. Então o Corinthians... Já vou falar o time completo do Corinthians. O time que deve jogar. Antes, só uma curiosidade. A última vitória do Corinthians contra o São Paulo no Morumbi foi em 2017, né? Naquele jogo que o João fez gol. O fair play do Rodrigo Caio. Aquela história. E aí, olha que curioso. Daquele elenco do Corinthians, três jogadores apenas ainda continuam no time. Dois titulares. O Cássio, que jogou aquele jogo, e o Fagner. Além do Jô, que fez o gol. E o Jô, o que aconteceu? O Jô não jogou contra o Guarani. Ele foi comemorar o aniversário de 35 anos no Rio de Janeiro. Disse que não conseguiu voltar. Perdeu treino. E aí foi afastado. Pagou uma multa. Mas a diretoria do Corinthians deu mais de uma chance pra ele. Disse que ele tem que ser mais profissional e tal. foi multado. Ainda é dúvida. Não se sabe se ele vai jogar o Clássico. Então, talvez o time que enfrente o São Paulo amanhã seja esse. Cássio, Fagner, João Vítor, Gil e Lucas Piton. Duque, Eros, Paulinho, Renato Augusto. William, Roger Guedes e Gustavo Silva. A arbitragem. Eu falei pra vocês, mas vou repetir. Vinícius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado por Alex Zang Ribeiro e Leonardo Tadeu, Pedro e José Rocha Filho no VAR. A transmissão, atenção. Record TV HBO Max TNT Sports e Paulistão Play. Então, se você não conseguiu comprar ingresso, você tem essa vai conseguir assistir. E aí, tem os tabus que estão em jogo. O São Paulo não ganha do Corinthians em mata-mata desde o ano 2000. De lá, não vou contar a Flórida Cup. E o Corinthians não ganha do São Paulo no Murumbi desde 2017. São nove vitórias do São Paulo, três empates, dez gols marcados e três sofridos. Então, eu acho que esses números só servem pra apimentar um pouco mais. E lembrando que não é mata-mata, né? É só mata. Não tem o jogo, não tem outro jogo. O São Paulo, tudo vai ser definido amanhã. Eu acho que esses tabus são mais curiosidade pra você do que qualquer outra coisa. Eu não vejo tanta relevância assim. Eu acho que a gente tá torcendo muito mais pro São Paulo ganhar deles lá na arena do que esse tipo de tabu. em todo caso, não é mata-mata, é só mata. Deixa eu, no jeito chique que eu tô fazendo agora, eu vou deixar rodando as imagens do Paulista, mas vou colocar no selinho ali a sul-americana porque saiu a tabela do São Paulo na sul-americana. Ó, dia 7 de abril, às nove e meia da noite, a gente pega o Aicúcio fora. Dia 14 de abril, 7 e 15 da noite, o Everton em casa. 29 de abril, 7 e 15 da noite, o Jorge Wilstermann fora. 5 de maio, 7 e 15 da noite, o Everton em casa. 19 de maio, 21 e 30, o Jorge Wilstermann em casa. E aí fecha a fase de grupo, jogando em casa contra o Aicúcio no dia 25 de maio, às 7 e 15 da noite. Antes dos recadinhos, um x-bet. Primeiro comentário fixado, você clica, usa o código do profissional Barão, já pode apostar no São Paulo se você quiser. E é o seguinte, ó, camisa, vamos... parar aqui o vídeo pra você ver a camisa melhor. Camisa, quando a gente chegar a 420 mil inscritos, estamos quase lá, se inscreva aí no canal, se você gostou, deixa o seu like. E amanhã, como tá passando aí no rodapé, esquema de jogo, eu vou chegar super cedo no Morumbi, aí vou fazer shorts lá pro YouTube, vídeos no Instagram, stories, e aí live antes do jogo, vou ver se eu consigo acompanhar o aquecimento ali de dentro do campo. Amanhã, eu queria muito me divertir amanhã, eu sei que vai ser um sofrimento, que eu sempre falo, stories, live de intervalo, aí o vídeo depois da coletiva do Sene, análise depois aqui no Barolo Vídeos com notas, aquele esquema que você já sabe, tá bom? Momento, Maguila, um abraço pro Paulo Garnica, da Freguesia do Hora, Zona Norte de São Paulo, Fernanda Souza, de Belém, lá no Pará, Richard Farias, de Tapicirica da Serra, e pro Jorge, pro Filho Júnior, e pro Neto Marcos, são de São José do Rio Preto. Gente, eu falo que o vídeo vai ficar curto, fica enorme. Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã, aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, e eu acredito, eu acredito, vamos, espero que seja um jogo legal, que o Munubi esteja bacana amanhã, e que a gente, essa hora, já esteja comemorando a classificação pra final. Fique com Deus, sorte, abraço, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.